...membro do canal, mas valeu também o Matchplay, Teto Games também, novo membro do canal aqui. Manda fogueirinha, chat, manda fogueirinha. Dá aquela moralzinha na live do Cerozinho, fininho da massa, porque... Ui, que susto! Valeu, Matheus, pelo apoiador, seu lindo. Um beijo pro cheiro. Dois doces. Matheus Lucas enviou 50 estrelas. Tenho 13 mil inscritos e 2 milhões de visualização. Pode me ajudar, pois meu canal não cresce. Não sei qual problema, amo muito o seu trabalho. Quando você ia comentar meu comentário, sua live, eu vou até compartilhar. Obrigada, Matheus. Tenho 13... Depois eu vou ler o que você tá falando. Tenho 13... Devei a boca de alguém. Não podemos. Eu não vou devolver ninguém. Matheus Lucas enviou 18 estrelas. Tenho 13 mil inscritos, 2 milhões de visualização. Meu sonho, sonho e chegar a 50k. Meu canal é... Matchplay, Teto Games. Como é o nome? Matchplay? Glória, dá uma força lá. Aí, tropa. A live dela travou... A cara dela. Voltou. João, João, João. É uma 2 estrelas pra ela. Caiu a minha live, não nada. Caiu a live. Tchau, tchau.